E aí, galera! Beleza? Fibats aqui! Bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Hello Neighbor. Bom, faz um tempo que saiu a beta 1.0, a beta 1.0 de Hello Neighbor, e desde então eu não trouxe nenhum vídeo, então eu decidi trazer esse vídeo aqui pra gente testar essa beta, ver como é que tá. Agora já tá na Steam, você já pode comprar e jogar. O jogo ainda não está full, não tá na sua versão completa, mas vamos ver o que nos espera. A porta bateu, chegou aqui, vai chegar a carta, e vamos ver o que a gente consegue perceber nessa historinha. Tem a cartinha, ok. Será que ele lê a carta? A gente controla... Opa! Ok. Tá. É, eu lembro que essas coisinhas assim não tinha. Tinha uma cutscene ou outra, mas inteiro assim não. Ok. Eu queria saber o que tinha na carta. Acha a mala, a chave, coloque a chave na mala e saia do apartamento. Beleza, bom. Cadê a mala? Tá. Vamos dar uma geral em tudo, né? Vai que tem... Opa, beleza. Vai que tem algum easter egg? Não sei. Beleza. Cadê a mala? Preciso achar a mala. Ok. Achou a mala. Joga a chave dentro. Aí, tá... Tá dentro o céu do apartamento. Não, calma. E se eu pegar o controle? Eu também levo o controle? Eu quero levar o controle. Quero levar... Esse binóculos. Eu vou levar tudo, gente. Vou levar tudo que eu posso. Calma. Pega essa caneca. Essa maçã. Essa panada com elete. Vamos levar, vamos levar. Aqui. Não, a panada com elete eu quero levar. Beleza. Agora, é pra abrir a porta. Será que a gente vai levar a mala com as coisas? Ok. Será que ele foi expulso dessa casa? Tá. Tá, as coisas estão lá no chão. Você viu as coisas do tapete? O que será que rolou? Por que ele saiu dessa casa e teve que ir pra, né? Pra famosa casa ao lado do vizinho? Ok. Ah, a gente parou. A casa... A gente parou ali. Ué? Ué? Ué, 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 ué. Abra a porta. Essa daqui não é minha casa? Daqui é a casa do vizinho? Essa é a casa do vizinho? Não é minha casa, não? Ué? Tá, a gente vai precisar de alguma coisa pra tirar aquilo lá. Beleza, aí. Ah, tá. Esse daqui é o tutorialzinho pra explicar que dá pra ir tirando os preguitos. Ok, agora vai. Então, essa é a nossa casa. Eu não entendi tinha o que naquela... Ok. Ok. Eita. Beleza. Ok, ok, ok. Bizarro. A gente tem que ir lá, né? Sai daqui! Não! Não! Já começou, já bugando. Beleza. Tá, a gente tá na nossa casa. Vamos lá. Liga a TV. Nada. Sai da casa. Ah, agora finalmente a gente tem a casa. Olha só. Ela é igualzinha a casa que a gente saiu. Vocês perceberam? Ah, não. Aquilo era um sonho. Aquilo era um sonho. Beleza. A gente, então, sempre morou aqui. Ou não? Porque a casa que a gente saiu é igualzinha a casa que a gente tá. Será que tem alguma coisa ali? Vamos ver. Ó, esse daqui era pra abrir, hein? Beleza. Vamos dar uma olhada na casa do vizinho. Ver se tem alguma coisa de diferente. No geral, as coisas parecem estar normais. Tipo, tudo igualzinho, sabe? Tem aquilo ali que eu não lembro. Ah! Que susto! Eu pensei que eu tava num lugar seguro, sabe? Ok, de noite. De noite, galera. É horrível de noite. Ai. Eu tenho... Calma, calma. O binóculos veio. Será que o binóculos veio porque eu coloquei? Ou porque veio? Quero uma lanterna. Beleza. Tá, o cartão tá aqui ainda. Ok. Beleza. Uma luzinha é bom. Tá, o vizinho tá lá fora. Ah, não! Como que o vizinho me acha? Ele é muito rápido, gente. Ele é muito rápido. Eu tento, eu tento, eu tento. Ok. O vizinho tá lá fora. Ainda tem o negócio da árvore. Beleza. Nossa, passou tanto tempo, gente, que eu não lembro mais de nada. Nada. Ok, 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 ok. Beleza. Subiu aqui. Que nem essas coisas aqui, eu nem lembro direito mais. Eu tenho medo de fazer ele me achar. Vem pra cá. Ok. Será que é o mesmo ainda? É o mesmo ainda. Aqui. Beleza. Tá, no geral as coisas estão iguais, então. Que nem isso aqui ainda tem. Né? Tá, mesma coisinha ali. Beleza. Toma cuidado. Subiu. Trancado. Trancado. Tudo trancado. Ok. Aproveita, vem. Pra cá. Ótimo. Nossa, isso daqui me dá tantas lembranças boas, gente. Quanto tempo que a gente não faz isso? O que é isso? Tá, algum negócio aceso. Que bizarro. Eu não lembro daquilo lá, não. Ok, isso aqui tá igual. Então, provavelmente mudou algumas coisas na casa. Eu não sei se teve algum... Alguma mudança significativa, tipo algum novo easter egg, alguma coisa. Se vocês souberem de alguma coisa, galera, coloquem aí nos comentários. Vai que vocês querem mais vídeos. Abre essa porta aqui. Aqui é mais uma válvula de escape. Ok. Passou pra cá. Vamos continuando. Vamos dar uma jogadinha básica, sabe? Como se a gente não soubesse de nada. Até porque eu não lembro mais de nada. Ok. Ainda tem isso que eu nem... Não lembro como que é. Aqui, ok. Beleza, galera. Aqui é a sala de armas. Eita, ok. O que temos aqui? Ok. Ué. Pera, como que... Como que ativa isso? Como que a gente ativa isso? Porque pra ativar isso, ativa isso daqui. Mas isso daqui... Ok. Um binóculos. Relógio. Vaso. Pera, pera. Não dá pra mim atacar lá, não? Calma. Alguma coisinha... Isso daqui não dá pra pegar. Ok. Isso. Isso daqui não vai, não? Não. É pra ir. É pra ir. Dá o espaço certo. Aqui, ó. Um tênis. Não, não, não. Isso daí tá de zoeira comigo, gente. Tá de zoeira comigo. Ah. Saqueia. Então eu tenho que interromper aquele sistema pra interromper esse, que aí eu consigo abrir. E aí vai tudo certinho. Vamos dar uma passada por aqui. Uou! Ok, beleza. O carrinho não tá ligado. Ok. Tudo certo. Sobe aqui. Vem pra cá. Passou aqui. Tamo bem, tamo bem. Vem, abriu. Abriu. Ótimo. A porta que só abre de noite. Tem uma coisa aqui. Vamos dar uma olhadinha. Aqui a gente pode abrir essa válvula. Eita. Tá isso. Liga. Ô, louco. Mas o que é isso aqui no chão? É cenoura? Tomate? Eu não lembro disso não, gente. Aqui é uma porta. Ok. Um pedaço do bolo. Dá pra desligar isso? Não. Como que faz pra parar de soltar isso? Pera. Ok. Tem alguma coisa com as alavancas. Mas o que as alavancas fazem? O que é isso que é a alavancas que tá ligando? Ok, né? Que loucura. Tem coisa nova que eu não lembro desses trecos aí, não. Ok. Vem pra cá agora. Aí passou pra cá. Ok. Subiu. Isso aqui é meio que a exploração básica. A primeira exploração que deve ser feita. Pegou. Tacou. Pegou. Calma. Deixa aí. Aqui tem que pegar o máximo de caixa. Porque essas caixas tão na frente do negócio. Não vai abrir até... Beleza. Vai. Boa. Já tá indo. Tá indo. Calma. Pega essa caixa aqui. Usa pra empurrar. Não, não, não. Tem que dar. Tem que dar. Calma, amiga caixa. Vai. Amiga caixa, vai. Boa, 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 boa. Tirou as caixas daqui. Pera. O que é isso? Olha lá. Tudo esse cabinho. Como que destrói esse cabinho? Aqui tem uma pessoa, ó. Tem uma pessoinha. Beleza. Mais um cabinho. Tem um tanquinho de guerra, né? Tanquinho de guerra tá escrito... Bônus. Que é o negócio da fase bônus. Ok. Eu não sei mais o que fazer aqui. Mas, galera. Eu vou assistir o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. E se você quiser ver mais Hello Neighbor, deixe aí nos comentários. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau.